Olá a todos, começando mais um RedeTV Sports, para você ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no mundo esportivo. E vamos começar falando sobre as eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2022. A FIFA manteve a decisão de que Brasil e Argentina devem se enfrentar para cumprir a tabela com a partida que foi suspensa em setembro do ano passado. Além disso, a entidade confirmou que seguirá a multa de 50 mil francos suíços, equivalente a 256 mil reais, as duas federações como consequência da suspensão. O jogo deveria ter ocorrido no dia 5 de setembro de 2021 na Arena Corinthians, mas a partida foi interrompida por funcionários da Anvisa, porque quatro jogadores argentinos teriam entrado no Brasil irregularmente, com base nos critérios da época para estrangeiros, devido à pandemia da Covid-19. A FIFA confirmou que a partida acontecerá no dia 22 de setembro e aguarda a definição do local por parte da CBF e a confirmação por parte da Federação Argentina. E no Corinthians, Duque Eirós vem mostrando serviço, ganhando espaço com o técnico Vítor Pereira e se firmando na titularidade da equipe. O jovem foi titular nos dois últimos jogos do Corinthians, no jogo contra o Deportivo Cali da Colômbia pela Libertadores e no duelo contra o Bragantino pelo Brasileirão. Em ambas as partidas, ele mostrou a sua importância para o meio de campo do timão. Ao lado de Roger Guedes, o garoto é o atleta do elenco com mais jogos em 2022 até o momento. Foram 22 partidas disputadas, sendo titular em 17 delas. Muito questionado por parte da sua torcida no início da temporada, Duque Eirós tem mostrado cada vez mais sua eficiência nos aspectos defensivos e também sua evolução nas suas principais características que possui, a qualidade no passe. Ele é o segundo atleta do Corinthians com mais passes certos nesse Brasileirão. São 170 acertos com apenas 12 erros, tendo um aproveitamento de 93,4%. O crescimento de Duque Eirós aconteceu no mesmo período em que o timão acertou a contratação de Maicon por empréstimo de um ano. Todos pensavam que o jogador que veio emprestado do Shakhtar Donetsk ocuparia a vaga de primeiro volante. Porém, com a crescente do jovem camisa 37, isso acabou não acontecendo. Porém, a sequência de titularidade do Meia pode acabar na próxima quarta-feira, quando o Corinthians enfrenta a portuguesa do Rio de Janeiro pela Copa do Brasil. Por ter jogado as duas últimas partidas como titular e com a lesão de Paulinho, a tendência é que ele inicie o jogo no banco de reservas para ser poupado. E o Santa Cruz está de técnico novo. Menos de duas horas depois de anunciar o desligamento do técnico Lestão Jr., o Santa Cruz já tem um novo comandante, Marcelo Martellotti. Ele é um velho conhecido do clube, porque ele esteve à frente do tricolor em 2015, 2016 e na sua última passagem em 2020. Quem chega junto com o Martellotti é Zé Teodoro, para assumir a coordenação técnica. O último trabalho do atual técnico coral foi no Taubaté, onde ficou à frente da equipe por 11 jogos e conquistou apenas duas vitórias. Além disso, eles são a passagens pelo Náutico, Esporte, Paraná, Atlético Goianiense e América do Rio Grande do Norte. Já Zé Teodoro vivenciou a rotina de um clube pela última vez em 2020 e 2021, quando assumiu a função de treinador no ferroviário do Ceará. E por enquanto é só. Lembrando que todos os dias eu apareço aqui nas redes sociais com um boletim RedeTV Esportes. Um beijo e até logo! Legenda por Sônia Ruberti